Música Oiê! Bem-vindo ao Mundo Literário da Lu. Eu sou a Lu. Vocês pediram, vocês vão ter vlog de leitura de Mil Beijos de Garoto. Sim, vou começar a ler ele agora, exatamente agora. Antes de começar o vídeo, eu já queria pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Deixa seu like nesse vídeo pra me ajudar. Me ajuda demais. Comenta também, compartilha com quem você quiser. Também queria pedir pra você me seguir lá no Instagram, que é a rede social que eu tô mais presente, que é arroba Mundo Literário da Lu. Sem mais delongas, vamos começar a ler esse livro. Queria, sim, deixar umas informações pra vocês, tá? Se você ainda não leu esse livro, não precisa se preocupar, porque eu não vou dar spoiler durante o vlog, tá? É um vídeo 100% seguro pra quem ainda não leu esse livro. Vou fazer alguns comentários, mas nada que vai prejudicar a sua leitura. No final do vídeo, talvez eu coloque um comentário com spoiler. Mas aí, antes de começar, eu aviso pra vocês a parte que vai ter spoiler, tá bom? Mas antes de começar a ler o livro, acho que eu vou fazer um chocolatezinho quente ou um café ali pra já ficar num climinha bem aconchegante. Acho que eu vou começar a ler um pouquinho aqui nessa mesa da minha sala, porque eu tô com um pouco de preguiça. Aí, qualquer coisa, depois eu vou pra cama. Gente, essa aqui é a minha cafeteira. Ela tá sendo tudo de bom na minha vida. A gente comprou ela dividida em 57 mil parcelas, mas ela é muito boa, porque a gente é muito viciado em café, só que tá sendo um problema, porque a gente tá gastando muito dinheiro e eu não tô conseguindo me controlar, porque às vezes eu tomo quatro desses por dia. Meu Deus do céu. Acho que eu vou fazer esse aqui mesmo, de chocolate. Nem começou e eu já fiz besteira. Meu Deus do céu. Quebrei o copo. Tudo bem, faz parte. Não dá pra fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sou péssima, sou muito desastrada. Quebrei o copinho. Não quebrei o copo mais importante, que é o copo bonitinho. Esse aqui, ó. Pelo menos não quebrei meu copinho de gatinho. Vou usar ele. Que delícia! Chocolatinho. Pena que tá calor. Tá muito calor. A ar-condicionada aqui da sala... Tá quebrado. Vou ligar o ventilador. Já pensou se cada vídeo eu quebre uma coisa? Vamos lá, gente. Vou começar. E aí, quando eu chegar mais ou menos, assim, lá pra página 50, 60, até na página 100, eu venho dar uma atualização, porque eu acho que já dá pra gente já ter uma noçãozinha do que eu tô achando do livro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu queria continuar, eu só li 70 páginas até agora, mas eu já tenho muita coisa pra falar. Gente, não, peraí. Li 3 capítulos, tô indo pro capítulo 4. Isso deu exatamente 80 páginas. Aqui. Mas eu vou ter que falar com vocês sobre o que eu tô achando. Primeiro eu quero dizer que eu tô achando esse livro errado em várias formas. Por favor, não me matem, eu sei que foi um livro que vocês pediram muito pra eu comentar. Só que eu vou ter que ser muito sincera no que eu tô achando. No início eu achei até muito fofinho. Sempre quando um livro traz idosos, eu fico com o coração muito mole. Porque eu tenho... Eu fico... Eu amo tanto os velhinhos que eu fico... Ai, gente, sério, eu sempre choro. Na parte do início, quem lê o livro sabe que o início já começa falando um pouco da relação da June com a avó dela, né? E isso já partiu o meu coração. E tudo que foi acontecendo a partir daí, eu fui achando muito fofo, sabe? Tipo assim, eles são crianças, né? É fofo demais. Mas eu não consegui, tipo assim, entender a idade deles pro comportamento que eles estão tendo. Não sei se é porque eu tive uma infância, bem infância mesmo, com oito anos. Eu era uma criança, 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 criança. Eu pensava em namorar, em beijar. Eu fui... Pra vocês terem noção, eu fui beijar com 14, 15 anos. Eu fui dar meu primeiro beijo. Então, eu tô achando um pouco demais, assim, sabe? A June, a Pop... June, eu falei June, né? A Pop e o... Como é que eu entende? A Pop e o Rune. Rune. Eles, com oito anos, já falando que se amam demais, que um é a paixão do outro. E que, com 15 anos, eles também têm uma paixão muito louca. Assim, tudo bem que essa paixão, talvez, faça um pouco sentido com a idade. Porque, geralmente, quando a gente é mais novo, a gente não tem tanta maturidade. Então, a gente tem mesmo aquela paixão forte, né? Diferente de amor. E eu vi que, realmente, o que eles sentem um pelo outro é uma paixão. Eles falam muito que amam um, que um ama o outro de uma forma muito forte. E que, pra mim, não faz sentido com a idade deles. Primeiro, eu achei que eu tava, assim, meio que pegando pesado com o livro. Só que, agora, quem lê o livro, vai acontecer uma coisa aqui no final do capítulo 3. Que, pra mim, é demais pra quem tem 15 anos, gente. Mas, vou continuar lendo, pra eu conseguir ver o que é que vai dar, o que é que vai seguir. Agora, eu não vou poder ler mais um pouco. Eu vou ter umas coisas pra fazer. Aí, eu vou conseguir ler só de noite. Aí, de noite, eu leio mais um pouco e venho pra falar pra vocês o que eu tô achando. Voltei, gente. E aí, agora já são, acho que vai dar umas 11 horas. Minha aula terminou umas 10h30. Aí, vou voltar a ler agora. De novo, vou tentar adiantar, ler pelo menos umas 100 páginas. Até umas, uma da manhã, meia-noite. Tô aqui, sem maquiagem, de pijama. Aparecendo pra vocês desse jeito. Mas, antes, eu vou fazer uma comidinha que eu tô com fome. E vou fazer com vocês, do nada. Esse aqui tá virando um blog de leitura, mas também está virando um programa de culinária, tá? Então, gente, é pra ser uma receita fitness, mas eu faço com que ela não seja, tá? Quem quiser fazer, você vai precisar de leite, aveia, uma banana, um pouquinho de fermento, mel. E o whey, ele é opcional. Eu coloco porque eu gosto, tá? É uma xícara de leite. Uma xícara de aveia. A banana. Aí, eu gosto de pôr uma colher bem pequenininha de fermento, pra crescer um pouquinho o bolinho. Sério, não, não dá. Um pouquinho de mel pra adoçar. Se você não for colocar o whey, aí você pode botar mais um pouquinho, porque o whey vai adoçar um pouco. Aí, um scoop de whey. Esse meu whey, ele é de baunilha, ele é uma delícia. Agora, é só bater tudo. Agora, é a parte que fica bom, tá? Ah, isso mesmo. Oi, gente, eu sou viciada em chocolate. Eu vou botar chocolate mesmo. Se é isso que é bom, se é isso que me faz feliz, tá? Agora, você vai botar 3 minutos no micro-ondas. Pronto, pronto, pronto. Olha só como ficou. Eu gosto dele um pouquinho mais seco, só que eu acho que eu botei muito leite, então ele ficou meio molinho, mas olha só que delícia, gente. Aí vem uns pedacinhos de chocolate, bom demais. Mas se enrola, vamos que eu vou ler um pouco. Agora eu quero ler. É isso, gente. Já estou aqui super aconchegada com o meu bolinho. Vou esperar esfriar, porque tá muito quente. E vou adiantar essa leitura. Vou ler no Kindle mesmo agora, que eu, quando chega de noite, eu prefiro ler no Kindle. Vou lendo por aqui e já venho falar pra vocês o que eu tô achando, tá? E agora eu vou ler. Então, gente, terminei aqui agora o capítulo 8 no Kindle. Aí eu vim ver aqui no livro qual que é a página. Na página 135, mais cedo eu tinha lido até a página 80. Aí agora eu consegui ler até a 135. E assim, tá melhorando, mas ainda não tô amando, sabe? Quais as considerações que eu posso fazer aqui pra vocês agora? Eles estão mais velhos, com 17 anos. Tudo bem que pra mim eu ainda acho... Eu gosto de ler livros com personagens mais velhos, mas com 17 anos já tá uma idade ok. E aí assim, até o final do capítulo 7, eu tava achando muito drama ainda, muito, muito drama. Tava achando tudo muito exagerado. Aí o final do capítulo 7 me mostrou o motivo de todo o exagero, né? E super compreensível também. Agora que eu acho que vem as partes que vocês dizem que realmente é de chorar, eu já tô imaginando mil e uma coisas que podem acontecer. Antes dessa revelação que teve agora no capítulo 7, eu tava pensando, meu Deus, eu tô ainda no capítulo 7, o livro ainda tem muitos capítulos, muitas páginas. Não dá pra ficar nessa enrolação, nesse sofrimento, o livro todo. Uma coisa tinha que acontecer, porque senão ia ser uma leitura muito arrastada. E aconteceu, né? Realmente aconteceu. E agora eu preciso saber o que é que vai acontecer, apesar de eu já achar que vai ser um final previsível, né? Porque geralmente livros que tratam dessa temática acabam sendo tristes. Mas é isso. Acho que eu vou ler mais um pouquinho agora de noite. E aí, se eu estiver muito cansada, eu apareço aqui só amanhã. Mas se acontecer mais alguma coisa, assim, muito importante, eu venho falar pra vocês como é que tá sendo. E aí, gente? Muito bom dia! Um novo dia começou, se iniciou, e eu estou aparecendo agora aqui dentro do carro. A gente tá indo, Luiz Felipe, tá indo cortar o cabelo. E aí eu tinha que fazer algumas coisas na rua, então eu já vou aproveitar pra ir junto com ele. Aí eu vou ficar lá no salão, lendo um pouquinho. Tô levando o meu Kindle. E assim, ontem acabou que eu fiquei com muito sono, e não li mais, fui dormir logo. Aí eu vou parar daquela parte. Se eu não me engano, eu acho que eu vou continuar o capítulo 8. Eu terminei o 7, então eu tô indo pro capítulo 8. Vou tentar ler um pouquinho lá no salão. E aí, quando chegar em casa, eu venho falar com vocês de novo, tá? Gente, tô aqui no carro esperando. Acho que esse barulho da condicionada não vai atrapalhar, não. Mas assim, eu acho que eu não li nem umas 10 páginas, e eu já tenho coisa pra comentar. Eu tô bem na parte que acontece aquilo lá, né? Que a Poppy conta pro Rony o que ela... Aquele fato lá. E aí o Rony chega em casa totalmente devassado, super triste, chateado. E eu não tô achando plausível o comportamento que ele tá tendo dentro de casa, com os pais dele. Porque assim, não justifica. Pra mim, ainda continua sendo muito drama. Muito drama, 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 drama. Aí eu pensei assim, nos livros da Colin Hoover, a gente tem muito drama, e eu gosto do drama. Só que esse livro aqui já tá acontecendo muito drama e não tá me fazendo chorar, eu não tô ficando triste. Porque diferente desse aqui, os da Colin, ela vai caminhando, ela vai te levando pras coisas tristes, entendeu? Tem todo um caminho assim. Aí quando você chega lá na parte triste, você já tá super tocado, super sensível. Esse aqui não, já começa assim, lá em cima, e vai, 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 vai. E não tá conseguindo me tocar, eu não tô sentindo absolutamente nada. Talvez seja um pouco preocupante, né? Não sei. Gente, acabei de sair do salão. Lá eu consegui ler, eu acho que, um capítulo mais ou menos. Chegou ali nos quase 50% do livro. Ai, peraí que eu tava caminhando, cansei. E aí, assim, o que eu tô achando? Eu tava até falando com o Felipe sobre isso. Que se eu tivesse lendo esse livro com uma outra idade, talvez eu gostaria muito, muito, muito. Mas eu vou deixar pra fazer essas considerações no final, quando eu terminar. Tô achando muito meloso, 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 meloso. E eu nem tinha parado pra pensar, mas o livro é quase a mesma coisa que a culpa das estrelas. Quase, quase. Tô indo pra casa agora. Ai, quando a gente chega lá, acho que eu consigo ler mais um pouquinho até a hora de eu ir pra academia. E aí, de noite, eu tenho aula. Ai, eu só vou conseguir ler já pra depois das 10. Mas eu volto aqui pra dar mais atualizações pra vocês. Gente, eu cheguei em casa e da hora que eu cheguei, eu não parei de ler. Eu achava que eu não ia conseguir terminar esse livro hoje. Mas olha o tantinho que falta. Nossa! Vou continuar lendo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Gente, terminei Meu Deus, paguei a língua Vou ler o epílogo agora Terminei Vamos lá, tem muita coisa pra falar Gente, vai ficar um pouco ruim a câmera assim Porque meu celular tá carregando e eu não consigo trazer aqui pro mês Vou tirar esse óculos porque tá dando um reflexo Primeiro de tudo, olha Borrei a maquiagem toda, mas vai ficar assim mesmo E vamos lá, o que eu achei desse livro Falei super rápido, achei que não seria tão rápido assim Achei que eu não ia chorar Não tava me tocando em nada, não tava sentindo nada mesmo com esse livro Só que assim, gente Aconteceu o que aconteceu Acabei chorando, fiquei muito triste Na nota que eu estava pensando em dar pra esse livro Eu ainda tô em dúvida Se eu dou 3 ou se eu dou 4 estrelas Porque 4 estrelas geralmente eu dou Pro livro que eu gostei, sabe? Eu gostei desse aqui só porque ele me fez chorar É um livro fofo É um livro muito fofinho Só que pra mim tem mais problemáticas do que beleza Ainda mais por ser um livro young adult Que é pra ali, pras faixas etárias de 12, 14, 15 anos É pra isso o livro Se eu tivesse lido esse livro Com os meus 14, 15 anos Com certeza eu teria amado Eu já vou fazer 24 anos E pra mim, eu consigo olhar com uma visão um pouco mais crítica Do que eu com 14 anos ler esse livro Eu consegui detectar vários problemas Que não deveria estar em um livro pra adolescentes Vou pegar um outro exemplo de um livro que eu li pra adolescentes Que foi Amor e Gelato Amor e Gelato é um livro young adult Que é muito fofinho, é lindo E eu não consegui ver nada problemático assim Pra um adolescente, pra um jovem ler Diferente desse aqui Essa romantização de um relacionamento com crianças Crianças, 8 anos é criança 15 anos não é tanto Pra mim não é certo Não é certo, não é certo Outra coisa que eu achei super negativa Foi com 15 anos Eles terem tido um passo assim na relação deles Que também pra mim foi demais pra quem tem 15 anos Outro problema Essa autora, ela romantizou um pouco também A dependência emocional dos protagonistas A gente percebe muito Que o Rune e a Poppy Eles têm uma dependência um do outro Que chega a ser assim, absurda Chega a ser um pouco doentia Nada saudável a dependência que um tem do outro Eles passaram dois anos separados E aí tem uma parte que o Rune disse Que esses dois anos ele sentiu muito ódio Da família, muito ódio de todo mundo Não conseguiu ser feliz Porque ele tinha se separado Do amor da vida dela Gente, você tinha 15 anos Você não sabe, eu tô sendo muito chata Tô sendo muito chata Tô sendo muito crítica Com 15 anos você tem que ir onde seus pais vão mesmo Você não tem que ficar chateado com seus pais Você tem que seguir a vida Porque você não é independente 15 anos é um adolescente Você não é dependente Então o Rune nutriu um ódio muito grande Por ter se afastado da Poppy E depois que ele se encontra com ela Ele só diz que ama Só é amor, 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 amor Isso é muito errado Porque ele devia ter aprendido a lidar com tudo Os jovens precisam aprender a lidar com a perda E essa autora romantizou muito isso Achei um pouco os diálogos muito arrastados A mesma coisa, a mesma coisa Muito do mesmo O livro é super previsível Previsível demais A cópia da Culpa das Estrelas Praticamente é muito parecida Mas tirando isso é uma história muito fofinha É fofo demais Essa questão do potinho Que ela coleciona os mil beijos de garota É tudo muito fofo, muito lindo Porém com essas ressalvas Que eu achei um pouco problemático Ainda vou decidir qual nota que eu vou dar Se eu vou dar 3 ou se eu vou dar 4 E vou postar sim uma resenha Do que eu achei lá no Scooby Então já aproveita pra me seguir Tô feliz porque eu acho que ficou muito bom esse vlog Acho que ficou super dinâmico Vocês me acompanharam aí praticamente em um dia Em 24 horas Pretendo gravar vários vlogs Lendo vários livros Esse aqui já comecei chorando Com a maquiagem borrada mesmo Pensando ainda qual o próximo livro eu vou começar a ler Deixa aqui nos comentários Livros que vocês querem Que eu grave vlog E é isso gente Vou ficando por aqui Se você ainda não se inscreveu no canal Hoje também E um beijo E um beijo